Comigo meu Jorge, ó Controle em longa distância, graças a Deus, Deus abençoou minha vida, eu tô feliz hoje Eu mesmo instalei, ó Show Só aumentar aqui, ó Aí, aumento de baixo, entendeu? Show, ó Pula a música, ó Aqui dá pausa Ó, soltou o pausa E o pau crema, nego, velho, é isso aí Vambora, 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 show de bola Calma, calma, calma Ó Ó, é, nego, velho, ó Chama na bota, nego, agora o controle em longa distância vai fazer sucesso É aí, ó Vambora, 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 vambora